Olá, alunos do Sexto Ano, bom dia, como estão vocês? Estou aqui, mais uma vez, para gravar a nossa aula de pedação. A nossa aula de hoje é sobre um novo gênero textual, que é poema, tá certo? Então, nós vamos agora aprender o que é um poema, que eu creio que vocês já saibam o que é um poema, a estrutura, as classificações dos S, classificações das estrofes, é o que nós vamos aprender hoje, certo? Primeiro, nós vamos começar pelo conceito, o que é poema? Então, o que é um poema? Poema é um texto literário, escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Isso vocês já sabem, certo? E o poema, ele é um texto literário exatamente porque ele vai tratar das emoções, ele vai tratar dos sentimentos, ele vai trazer o eu para dentro do poema, que no caso é o eu lírico, é um texto subjetivo, por isso que o poema é um texto literário, porque ele trata da parte subjetiva, da questão das emoções, e ele é escrito em versos, e os versos correspondem às linhas que compõem o poema, e as estrofes são os grupos de versos. Esse agrupamento de versos pode ser um, dois, três, quatro versos, vai depender da pessoa que vai produzir o seu poema. Então, aqui, gente, nós temos o que? A classificação dos versos. E como é que é classificado os versos dentro de uma estrofa? Primeiro, nós temos versos que é formado apenas por uma sílaba. No caso, eu posso ter um verso que tem uma palavra, e essa palavra, ela tem apenas uma sílaba. Quando isso acontece, eu vou ter um verso chamado monossílaba, tá bom? Monossílaba porque ele só tem uma sílaba, ou seja, eu vou ter uma palavra que tem apenas uma sílaba. E os versos que tem duas sílabas, eu chamo de sílabos. Os versos que tem três sílabas, eu chamo de trisílabos. Os versos que tem quatro sílabas, eu chamo de tetrassílabos. Os versos que tem cinco sílabas, eu já chamo de pentassílabos, ou redondilha menor. Os hexassílabos, que são chamados também de versos heróicos, ou quebrados, são aqueles que tem seis sílabas. A gente vai ver já já, né, como fazer essa classificação dos versos dentro de uma história. Prosseguindo. Nós temos versos também, que tem sete sílabas. Esses versos que tem sete sílabas, eu chamo de hectassílabos. Os versos que tem oito sílabas, eu chamo de octassílabos. E os versos que tem nove sílabas, eu chamo de hectassílabos. E os versos que tem doze sílabas, eu chamo de hectassílabos. E aqueles que têm mais de doze sílabas, aí já são chamados de versos bárbaros. Passou de doze sílabas, a única classificação que tem é essa. Isso se chama de versos bárbaros. Então, nós vamos ver agora, na prática, como acontecem as sílabas. Como você classificar um verso dentro de uma estrofe. Aqui, gente, tem um exemplo de como contar as sílabas de um verso. Como você classificar um verso. Só que, para você aprender a fazer essa separação sílábica aqui, você precisa saber de duas regras. Porque nós temos a extensão poética e nós temos a extensão gramatical, que são diferentes. A extensão gramatical é quando você separa as palavras de acordo com aquilo que a gente já aprendeu. De acordo com a separação das sílabas. Sílaba por sílaba. Aí eu chamo de extensão gramatical. Agora, a extensão poética, a regra é a seguinte, que você vai contar as sílabas até a sílaba tônica da última palavra. No caso aqui, eu tenho casa. A palavra casa, a sílaba tônica é o cá. Então, eu só vou contar até o cá. E isso na separação poética, que é chamada de extensão poética. Você conta até a última sílaba. No caso aqui, a sílaba tônica. E quando você se deparar com o vogal, o que você faz? Você une essas vogais. Porque acontece que você tem uma vogal que é tônica e tem uma vogal que é átoma. Então, nesse caso, você junta essas vogais e forma uma sílaba. Então, aqui, nesses versos, nós temos a extensão poética. Aí, como é que você faz? Você vai contar. Aqui eu tenho uma. Aqui, quando tem duas vogais, eu vou unir. Unir, tá bom? Unir essas duas vogais. Aí, fica duas. Aqui, três. E aqui, quatro. E aí, eu vou contar até o S.A.? Não. Por que eu não vou contar até o S.A.? Porque na extensão poética, eu só ponto até a sílaba tônica da última palavra. E a sílaba tônica aqui é o cá. Então, nesse verso aqui, eu tenho quatro sílabas. Ok? Se eu tenho quatro sílabas nesse verso, eu vou chamar de tetrasílabos. Certo? Agora, se eu for fazer a separação gramatical, como é que fica? A separação gramatical é a separação que vocês estavam fazendo. Vocês sempre fazem. Que é essa. Aqui eu tenho o E. Eu vou passar um tracinho aqui no meio. Aqui continua do mesmo jeito. E eu vou contar até a última sílaba. Isso na separação gramatical. Se eu for contar aqui na separação gramatical, eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou ter seis sílabas. Certo? Então, essa sílaba. Então, essa sílaba. Mas aqui, no poema, a gente faz a extensão poética. Então, aqui na outra sílaba, eu vou contar uma. Aqui juntou, porque tem duas vogais. Fica duas. Três. Quatro. Eu vou contar até o saco, porque aqui na palavra é engraçado. A sílaba também é o saco. Então, aqui também tem quatro sílabas desse verso. Aqui tem quatro. Aqui tem quatro. Aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Por quê? Aqui nessa palavra teto, a sílaba põe o pé, o teto. Então, eu pongo até o teto. Aqui eu tenho uma. Duas. Três. Quatro. Aqui também tem quatro sílabas. Por quê? O na é a sílaba põe para a palavra nada. Então, você observa que nessa estrofe, eu tenho quatro versos. Um, dois, três, quatro. Eu tenho quatro versos. E em cada versos, eu tenho quatro sílabas. Essas quatro sílabas, eu classifico com tetrasílabas. Entendeu? Então, é dessa forma que você vai fazer a extensão de uma estrofe. Que é a extensão dos versos, para você poder classificar quanto ao número de sílabas. Agora, nós vamos para a classificação das estrofes. A classificação das estrofes, isso aqui tem a ver com o número de versos. Estrofes que tem um verso, observe que aqui é o número de versos, não é o número de sílabas. Então, se eu vou contar o número de versos que tem na estrofe. Então, se eu tenho uma estrofe que tem apenas um verso, aí eu chamo de monóptico. Se eu tenho uma estrofe e essa estrofe tem dois versos, eu chamo de diste. Se eu tenho uma estrofe com três versos, eu chamo de terceiro. Estrofe com quatro versos, eu chamo de quadra ou quarteiro. Eu tenho uma estrofe com cinco versos, eu chamo de quintilha. Estrofe com seis versos, sextilha. Estrofe com sete versos, eu chamo de septilha. Estrofe com oito versos, eu chamo de oitava. Estrofe com nove versos, eu chamo de nona. Estrofe com dez versos, eu chamo de décima. E a partir, mais de dez versos, se eu tiver uma estrofe, mais de dez versos, aí eu já chamo de irregulares. Essa é a classificação das estrofes. Então, cuidado para vocês não confundirem a classificação das estrofes com a classificação dos versos. Na classificação dos versos, você vai contar o número de sílabas que há no verso. Aqui não, você vai contar o número de versos que há na estrofe. Vamos ver um exemplo da classificação das estrofes. Aqui, gente, você observa que nesse poema, aqui eu tenho quantos versos? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis versos. Se eu tenho seis versos, a classificação dessa estrofe aqui, né, ou ela tem seis versos, eu chamo de sextilha. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Eu tenho quatro versos. Se eu tenho quatro versos nessa estrofe, eu chamo de quadra ou quarteto. Já nessa outra estrofe, eu observa aqui que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco versos. Se eu tenho cinco versos, eu chamo de quintilha. Nessa outra aqui também tem cinco versos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco versos também é uma quintilha. Então, eu tenho dois, duas estrofes que possuem cinco versos, que a classificação é chamada de quintilha. Aqui tem seis versos, eu chamo de sextilha. E aqui, como tem quatro versos, eu chamo de quadra ou quarteto. Certo? Então, o nosso assunto de hoje é somente isso. É você aprender o que é poema, o conceito de poema. Você aprender a classificação dos versos e a classificação das histórias. Aí, como for no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós já vamos passar para análise de poemas e interpretação também de poemas. E mais à frente é que nós vamos para as produções. E aí, gente, a nossa aula encerra hoje. Nossa aula de redação. Espero que vocês realmente tenham compreendido. Eu me despeço. Tenham um bom dia. E até a próxima semana. E aí, gente, a sua aula de redação. E aí, gente, a sua aula de redação. Obrigado.